A recente chuva que atingiu Vilhena trouxe alívio à população, reduzindo as temperaturas e ajudando a combater os focos de queimadas que vinham assolando a cidade e a região. Contudo, junto com o alívio, a chuva reacendeu uma preocupação antiga. Uma erosão às margens da BR-364 na saída para a Pimenta Bueno. Desde 2010, o problema da erosão vem se agravando, afetando o acostamento da rodovia por onde pedestres e ciclistas circulam diariamente. Isso aqui vai desbarrancar tudo, isso aqui vai tudo lá para dentro do rio. Pelo amor de Deus, gente! A erosão que começou a avançar para o acostamento há mais de uma década já causou o colapso de postes e a queda de pinheiros até 2013, sem que intervenções definitivas fossem realizadas. Recentemente, em agosto de 2024, máquinas e caminhões foram mobilizados para realizar o aterramento da área. O trabalho de terraplanagem buscava conter o avanço da erosão e restaurar parte do acostamento. No entanto, com as chuvas recentes, surgiram novas fissuras e valas no local, levantando temores de que a cratera possa retornar. Vídeos gravados por moradores mostram fissuras visíveis na área onde foi feita a terraplanagem, evidenciando riscos de novos desmoronamentos. Há ainda o temor de que, se a situação não for controlada, o Igarapé-Pires de Sá, que fica próximo à área, possa ser diretamente impactado. Enquanto a população comemora o alívio trazido pela chuva, a preocupação com a erosão na BR-364 continua sendo uma questão urgente.